A Polícia Rodoviária Federal registrou em 2013 476 multas nas rodovias que cortam o litoral do Piauí por embriaguez ao volante 147 a mais do que Terezina e 85 a mais do que em 2012 Os números, de acordo com o espetomário da Polícia Rodoviária Federal, responsável pela 5ª Delegacia da PRF instalada em Parnaíba Reflete exatamente na atuação da PRF nas estradas Ainda segundo o Mário, a região tem um diferencial O litoral, nos grandes feriados, o número de veículos aumenta, consequentemente as imprudências também A Delegacia de Parnaíba, pela própria localização geográfica dela, que fica no litoral Onde temos praias e alguns outros pontos turísticos Onde nos finais de semana o número de pessoas, o fluxo de veículos para esses locais é intenso E sabemos que essa relação de praia, há uma relação aí praia e bebida alcoólica Onde esse consumo, ele aumenta nos finais de semana, principalmente E diante dessa situação, a Polícia Rodoviária aqui em Parnaíba tem feito um trabalho mais intenso O que tem aí contribuído para esse número de autuações aqui na região norte do Piauí Isso deve-se também a um trabalho que a gente já vem desenvolvendo a partir de meados de 2012 Através da operação que foi denominada Operação Locomotiva Que a gente vem fazendo essa intensificação na fiscalização durante os finais de semana Principalmente nas madrugadas aí de finais de semana Há pouco mais de 20 dias para o carnaval, segundo o inspetor As fiscalizações e orientações no trânsito estão prestes a começar Nós sabemos que no período do carnavalesco é o período onde o consumo de bebida alcoólica Ele supera todos os períodos do ano E com essa... partindo desse princípio aí, desse aumento do consumo de álcool A gente pretende intensificar ainda cada vez mais, neste período Fazer um trabalho intensificando a fiscalização no combate principalmente à embriaguez alcoólica ao volante Em 2013, todo o estado do Piauí registrou 1.142 casos de embriaguez ao volante Sendo que as fiscalizações e campanhas educativas foram intensificadas Mesmo assim, os condutores ainda desrespeitam o CTB Couucem as fiscalizações e avanças E tem antes de ir lá E então, a segunda vez... E aí E aí Obrigado.